Oi pequeninas e pequeninos, tudo bom com vocês, meus amores? Porque a comida está ótima, a comida está maravilhosa E no vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo muito legal, que vocês gostaram muito, é claro Que vai ser minha rotina da noite, gente, exatamente E antes de gostar do vídeo, deixe muito like, se inscreva aqui embaixo Meu nome no Instagram é anastracota3g Me siga e dou coração que eu fico todas de volta e dou coração também, é claro, né gente? Então chega de bababá e vamos lá Vamos lá Gente, é o seguinte, não tem pausa, porque Como eu falei, gente, eu passei muito dia, gente, muito dia mesmo Tá um pouquinho escuro, mas tudo bem, a iluminação tá ok Eu passei muito dia sem gravar pra vocês Mas, gente, eu já tenho aqui, já não tenho mais três, não tenho mais dois Não tenho mais casa, eu tenho cinco anos, tá, gente? Mas eu quero que ontem, gente, eu ia gravar pra vocês É, arrumar isso comigo Como foi meu aniversário, convidado e tudo Eu ia filmar Mas só que eu me esqueci, gente, eu me perdoa isso E, gente, o vídeo já tá saído Então corre pra assistir Abrindo essa vídeo Eu ganhei vários presentes E eu agradeço pra vocês E é isso, gente, eu tô com essa roupa aqui, ó Super chichuca E, gente, eu tô comendo Que é grande, meu Deus, eu vou me assentar o vídeo Olha, né, gente Olha, gente, meus copos aqui também E refejaram aqui dentro, tá? Ah, que marinha mulher, que pobre é a louça Deu a cabra é a reposição Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês Ah, que é um tablet, não um celular Ah, mas por que você tá toda rosa? Porque a luz é amarela Rosa, senhora A luz É o tablet Do governo Porque meu pó se queimou Meu vestido de 15 anos Gente, que eu de valsa Se vocês quiserem Posso mostrar pra vocês Ô, Neve Soca Gachorra É, a gente comendo minha comida Não é pra fazer isso Deu galinha Ó, gente Tô comendo creme de galinha Que sobrou Gente, sobrou bolo O bolo foi doido Gente, a iluminação Tá até o fim Peraí Meu bilbo, né Esse lá que abriu o pai Tá cheio de coisa Socorro Peraí, gente Esse pocket aqui Eu vou dar uma cara No celular O celular foi todo É, que Agora eu quero Melhorou Misericórdia, amiga Agora pra posicionar Que é difícil, né Não é, amiga? Peraí Deu certo? Gente, agora eu vou comer Ó Sobrou bolada Sobrou refrigerante Já era muito boa Tanta coisa Que olha meus colates Isso aqui eu comprei Isso aqui eu comprei Isso aqui eu comprei Também Com meu dinheiro Isso aqui Com meu dinheiro Que me deu Gente, eu sou rico Também Pois é Eu sou rico Ó, gente Tá vendo que não irá Esse caminhão Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Deu 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 Que Não Não Deu Gente Mas Deu Gente Mنا Think Deu Deu Estou Deu Claro Quem Veio Uma é a Mandélia Ela foi morar lá em Paracuru A outra A Nicola, a Camargo Meu primo Guilherme, gente O Guilherme nem aparece, não sei Eles moram lá em Paracuru também E se ela que mora em Parcoleja Infelizante Eu quero morar em Parcoleja, mas Tá tudo bem Gente, ó Pois é, gente Esse toque não dá pra apertar pausa Aí o vídeo fica muito longo, mulher Sério, meu Deus do céu Ah, porque você não Corta e depois edita Meu amor Meu tabu já passou mil anos Pra editar uma coisa no Capicute Traga tudo Mas enfim, gente, não estou reclamando, tá? Eu amei demais Obrigada, viu, Prefeitura Gente, vou acabar com a palavra Gente, eu tô aquela menina muito Eu tô assistindo Muita adolescente Galinha Galinha Eu tô me sentindo Tá louca, gente Agora Deve ter um 15 anos Sua galinha 15 anos A churra Gente, eu não tô A churra Se eu não faço Eu não faço Eu não faço A churra A churra A churra Eu tô com a churra A churra Eu tô brincando Eu tô brincando Tá muito boa A churra Eu vou dar hoje a domingo Eu vou dar hoje a domingo A churra A churra Eu não me engano tem batata Batata pai, mas eu não sei onde é que tá Ok, acabou Martinha, não era? É porque gente, eu ganhei esse tablet Tipo, arretendo do governo, o meu celular tinha filmado Tipo, arretendo, gente, eu tô olhando pra cá Porque a câmera é Eu tô olhando pra cá Mas aqui é a câmera E eu não consigo ficar olhando pra tentar a câmera Mas enfim Ai gente, eu ganhei desse tablet, tipo, arretendo, né Aí, eu pensava que a câmera era ruim Porque quando, tipo assim, eu testava a câmera, né Aí ficava lento, ó E aí, moleque, eu vi que a câmera era boa Não gostei Ai, moleque, eu tô olhando meus memes de 1900 e pouco Pois é, moleque Ai gente, eu vou gravar mais, né É porque não me dá preguiça, gente Já são feias aqui, minhas recordas Espero que isso aqui não floppe, né Esse vídeo, Deus me engano Quer dizer, eu, sei lá Espero que esse Que meu vídeo não floppe, né Porque eu passei muito, muito tempo Pra gravar pro YouTube Olha aí, gente, eu tô comendo aqui Eu tô me ligado, né Gente, eu já assisti Olha aí, balança Aí Eu, quando eu assisto um filme ou série, sei lá Sei lá, gente Eu me sinto uma série, entendeu Eu posso assistir um filme de sereia Aí eu penso que eu sou a sereia, entendeu Eu fico toda Não, eu fico toda estranha Eu sou retornada, amor Eu sou tão retornada Eu assisti até banco, gente Duas vezes Porque, gente, é muito bom Mas vai só lançar A parte comparada É assim Eu não sei Eu vou lançar em 2024 E os Stranger Things também Gente, eu tô com muita raiva 2024 São 16 anos Na versão muito, muito Gente, depois Vocês querem que eu mostre? Aí eu tenho um cenário lá na sala O que é o melhor cenário É pegar também Deixa eu pegar a manterra, né E como eu disse, gente É Como é? Eu esqueci Eu só vou pegar amanhã Porque ontem foi um aniversário Aí eu entendeu Entendeu, meu amor Olha, gente Vocês moram Cinco anos Olha Vai acabar A gente tem um número Eu fiz um número Aí aqui as cadeiras Eu tenho Espera aí As cadeiras As negras Só pra conversar Que eu tô muito feliz Eu não Como é? Só pra conversar Que eu tô muito feliz Mas é isso, meus amores E é isso Ai, vamos já O bolo pra vocês O que vocês querem Eu vou Gente, peraí Esse pocket aqui é tão grande Eu sou cachorra Para de comer minhas coisas Gente, eu chamei a gata de cachorra Porque a gente se esconda Mas tá tudo bem, gente Eu amo Ó, gente Dá pra vocês ver? Dá pra ver Não, ó Era onde andar, gente Mas só que Tem todos os familiares Olha essa garrafa que eu comprei Ah, mas Peraí, gente Ah, mas você comprou Com o seu dinheiro É porque, gente Eu moro Minha mãe Eu moro com meu pai Aí eu moro com meu pai, entendeu? Aí Ela me dá meu dinheiro Aí eu fui no centro Com ela Comprei Vem três É o kit, mulher Tá pra vinte reais Quando a gente achou Isso a gente comprou, né? Eu comprei no caso E aí, mulher Quando a gente foi Mais pra perto A gente achou Uma de vinte reais O galinha O galinha Essa galinha Ela tá passando É fome Mulher, sai daí A minha comida Sai, cachorro Olha Vai, minha Eu tô rosa Gente, olha Isso Olha, então Eu vou levar pra manhã E se alguém falar Que é do jogo E eu não Vou dividir Ah, eu vou sair Igual Eu tô na hora Eu sou Não sou igual A gente Eu tô na hora Aí vem vários Adesivos Pra você botar Eu voltei Deixa eu amar Deixa eu ver isso aqui Mulher Só que o corralho Tava coisando Aí, gente Essa parte aqui Vem três Como eu falei Aí uma Eu fiquei, né? Pra mim E a outra Eu dei pra minha mãe Aí a Tem uma pequenininha Gente, também Pera aí Que esse porte, né? Não dá pra apertar a pausa Mas, ó Tem essa aqui Pequenininha Pra ir pra academia Pra ir pra essas coisas A gente tava na academia Mas eu sei porque eu tava Comprei isso aqui Vou ser sincero Ah, você não vai ficar com a porta, né? Mas eu tenho a porta E você que não tem Ó, gente Tá aqui, ó É assim, ó É uma raiva bem Pequena, né? Mas, ó, gente Essa aqui, ó Aí tem esse bichinho aqui Pra você beber aqui E Você aperta aqui, ó Aí tem esse bichinho aqui Que é o canulo E tem outro canulo Lá no corpo Pra botar aqui Só que eu tô Preciso de pegar Ó, você tem que preciso de tudo Então, tá Ó, gente Vou levar Aceitando E é isso, meus amores Isso aqui, ó Vou deixar aqui Gente, se vocês quiserem Eu vou gravar um vídeo Arruma isso comigo Para ir para o manicômio Gente, é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Peraí que Espero que vocês tenham gostado Gente, esse gato Eu não tô entendendo O que ela ficou dando pra mim Eu não tô te entendendo Espero que vocês tenham gostado E se vocês tenham gostado Deixe muito like Um beijo da Cat Até o próximo vídeo Tchau Tchau, galinha Gente, eu chamo ela de cona Porque ela foi cona mesmo Se o namorado dela traiu ela Você vai falar que ela é um namoradão Saca? Entendeu? Tchau Tchau, tchau